Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo pra vocês de Rocket League, grisado! Eu tô aqui com o carro do Flash, mano, eu coloquei aqui a rodinha do Flash usando a FA console, obviamente, né, é sempre a FA console. E esse decalque aqui dos relâmpagos já tem, né, padrão do que tem. E, mano, eu vou jogar aqui ranqueado, o Kaká já fez um vídeo usando esse carro no Goal Goal, e eu vou usar agora na ranqueada, vou humilhar, né, mas eu saí voando porque esse carro é muito rápido. Não, tô zoando, é a mesma coisa com carro normal, só que tem umas cores e uns decalques diferentes. Enfim, mano, vou jogar aqui um 3x3 ranked, né, faz um tempinho, já que não jogo, e só vamo, mano. E de um... é esse mapinho... olha só, mano, tem o QG do Van aí, mano, o cara participou do campeonato, só vamo. Cara, faz tanto tempo... ah, eu tô sem o chat, trolei, vou ter que ativar o chat depois, porque, não sei, eu deixo o desativado, às vezes eu ativo aí, fodeu. Ok? E subiu? Não, ah, trolei, tá, calma aí, deixa eu ativar meu chat aqui. Ahn... aqui, mano, alô... uau... Que? O cara já botou... não, mano, eu não vejo essas coisas. O cara já botou pra dar farfait, cara, em 10 segundos de jogo, mano. Meu Deus, no mínimo foi esse danger aí que tá... que spawnou, take the shot, né, mano. Hum? Ah, meu contrapé, nossa, os caras estão muito bem. Os caras estão no meu contrapé. Mano, eu faço... nós já começamos tomando dois gols, né, mano, logo de início. Mata, espectador, VIP. O mata... ah, o mata é o cara do meu time. Onde que eu vou na bola? Não tem nada a ver, mano. Nenhum de nós três começamos jogando bem. E é isso, né, mano. Enfim, faz tanto tempo que eu não jogo 3x3, já perdi meu rank. Isso é minha. Porque eu não... não joguei, né, em mais de um mês, sei lá. Sei lá quanto tempo você precisa ficar sem jogar pra perder o rank. E eu preciso jogar duas partidas pra... Ih, o cara errou. Ok, gol. E eu preciso jogar duas partidas... Great Pass, mata. Pra pegar meu rank de volta, né. Se eu não me engano, eu estava champion 1, divisão 3, 2, sei lá. Alguma coisa assim. Enfim, chegou na bola. E, mano, sério, faz tanto tempo que eu não jogo 3x3, eu já nem sei mais como fazer rotação lá nesse jogo. Nem sei mais me movimentar mais no 3x3. Já virou caso perdido. Ah, é o 3x3 normal, né, não o standard. Enfim. Não sei se eu falei isso, mas... Ah, mano, não creio, cara. O cara chutou muito perfeitamente perfeito. A bola foi... Ficou na minha frente e foi lá no ângulo certinho. Não deu pra pegar. Mano, o cara tá querendo dar farfait, mano. Tá 3x1. Tá certo que... Ó, acabei de não bloquear. Eu tô mexendo meio... Eu fiz um vídeo quando? Não sei quando que eu fiz. Foi sábado, acho. Falando como deixar o carro mais leve. E... Parece que é minha. Aí eu falei, né, pra jogar uma partida no modo slow motion antes de jogar ranqueado. E eu devia ter feito isso hoje. E eu não... Ah, o cara do meu time chutou pra trás. E eu não fiz, mano. Tô mexendo muito pesadão jogando com esse carro. Não sei porquê. E os dois erraram. Tô sem boost. Não é pesado, sei lá. Dependendo dos itens que eu uso... Eu sou frescão, né, mano? Dependendo dos itens que eu uso, eu me sinto meio travado com o carro. Tipo, eu tô meio travado com esse aqui. Mas tudo bem. A gente tenta, né? Esse aqui é minha. Esse aqui é minha. Vai, do meu time. Nossa, o cara deu um taço de bicicleta. Gol. Boa. Nice, mano. 3x2. 3x2. Vamos lá. Começamos jogando mal, mas já estamos recuperando. Estamos entrando no clima do carrinho do Flash. O carrinho do Flash. Na real, é só roda, né? De diferente. Eu tô usando o Alpha Boost, que já tinha no jogo. O Decau, que é só roda. Literalmente. Não, o cara não chutou. Achei que ele ia chutar, por isso que eu tinha recuado. Ah, mano, eu queria fazer isso aqui. Queria que a bala fosse mais pro meio. Foi muito pro cantão. Uh, uh, The Flash. Ah, quase. Chutei muito aqui embaixo. Mano, só vou pegar esse rank, né? Tipo... Eu tava team P1, como eu falei, divisão não sei o que. E dependendo... Ah, o cara vai... Não, o cara não tirou, mano. Ah, tá. Porque quando eu não confio nos caras... Quer dizer, quando eu confio nos caras, eles acertam. E geralmente, quando eu não confio... Ele... Aí, ó. Mano, quando eu não confio, os caras acertam. E quando eu confio, eles não acertam. Parece que é até... É uma bruxaria. Ok. Tirar aqui pro lado. Só pra não dar problema. Aí, beleza. Consegui o Block. Isso que importa. O Block. O Block. Dependendo da roda que eu uso, mano. Eu não sei. Mas parece que... Essa roda é gigante. Tá ligado? Parece que ela tá ocupando alto. Sei lá. Só a impressão. Tá capiço, é mesmo. Ó, ok. O cara me... Nocauteou na parede. Tomara que eu ganhe as duas partidas aqui. Vai. Boa. Aí, mano. Se eu ganhar duas... Eu não me lembro como é que é. Se eu ganho duas dessas de... Pegar... Ah, mano. O passe foi bom. O passe foi bom. Great pass. Só... Pena que eu não tava preparado pra esse passe. Aê. Agora eu tô assistindo os Blocks. Se eu ganhar duas, acho que eu consigo upar alguma coisa, né? Se eu perder as duas, eu vou cair. E se eu perder e ganhar... Eu vou ficar na mesma, acho. Acho que sim. Opa, aqui a gente tira. A gente tenta... Ah, o cara explodiu nós de novo, mano. Eu tô achando que eu sou o cara do Flash mesmo. Achando que eu posso acelerar sem boost. Ok. Quer dizer... Teoricamente, dá pra acelerar sem boost. Mas vocês vão entender. Vai. Du. Hum. Quase. Vai, pode ir. Quase que dei em mim. Imagina se desse em mim e ia lá pro gol contra. Ia ser... É... Ok. O cara fez um pinch ali. Dá um passe pro cara do nosso time. Vai. Ah, acho que ele não tava esperando o passe. Hã? Nice, mano. Que bola. Eu achei que ele não ia conseguir fazer. Parecia que já tava... Fora do gol a bola. Sei lá, mano. Nice. E aí, eu tentei dar o passe mesmo. E funcionou. Olha só que... Coisa inédita, né, mano. Uma coisa que eu faço que funciona. Vai, mata. Lançar no meio. Ok. Dei um segundo toque sem querer na bola, hein. Sem querer. Pegar o boost aqui. Manter a velocidade do jogo. Já entramos no jogo, mano. 3x3 os caras do meu time. Boa. Ok. Ok. Tirar aqui. Do cara. Aqui. O cara tá indo lá. Nossa, ele vai dar o chutão, mano. Tô aqui preparado pra dar o redirect. Ah, o cara não foi na bola. É... Dá o... Davis. O cara errou. Vamos ver se ele vai. O cara tirou. Vamos lá. Nossa, mano. 3x3. Tava 2x0. Lá no comecinho, se eu não me engano. Ou 3x0. Nem lembro mais. Ih. Que bola. Ah, mano. Ah, é zoeira essa travessão, mano. É praga. Demoníaca. É... É gol. Nice. Nice. Aí, ó, mano. 5 segundos e viramos a partida, mano. Que bola. Que gol, mano. Nice. Nice, nice. Vamos lá. Só não trollar. Fazer o job certinho. Beleza, mano. Ganhamos esse... Nossa, que virada, hein. Que virada. Mata jogou demais. E o Mata foi GG, mano. O Mata foi... Foi xingado pelo... Pelo outro teammate lá que tava pistolão no começo da partida. Aí, ó, mano. Nunca desistam, mano. Nunca desistam. A gente tava tomando um sacode no começo e conseguimos virar. Isso é louco. Eu joguei bem depois ali dos 3 gols deles. Meu Deus, mano. O menino tá bravo todo jogo. Ah, acho que esses caras tinham se enfrentado antes. E pelo jeito ele tinha xingado o Mata de novo. Enfim, mano. Deu bom aqui a primeira. Só mais um pra pegar o rank. Então, simbora, mano. Vamos achar aqui outra partidinha. E, mano. Sem xingar, mano. Vamos ficar na paz e é tudo suave, mano. Vamos lá. Procurar outra partida. Ok. Eu não gosto muito desse mapa. Mas fazer o quê? É o mapa... Não é que eu não gosto. Ó, o Mata e o Danger estão de novo. No mesmo time, mano. Agora eu tô em outro time. Vamos ver se... Se eu consigo ganhar dos dois. Eu não entendi isso que que é off. Mas ok. Ok, mano. Errei o Bush. Eu gosto de fazer isso. Errar o Bush. Bom, pelo menos eu já ganhei uma partida. Se eu perder essa, vai estar pelo menos neutro, né? Ganhar e perder. Perder e ganhar. Não mudar nada. Ok. O cara do meu time vai te... O quê? O quê? Ah, nem... Mano. Alguém explica o que aconteceu ali. Eu buguei. Minha cabeça travou ali. Eu não entendi. Ah, o cara do meu time dominou errado. Nossa. O cara do meu time dominou errado. E deu outro também. Deu um toquezinho meio estranho. E eu fiquei bugado. Eu fiquei bugado. Isso é louco. Já começamos tomando gol, mas... Vocês estão ligados que o meu time gosta de fazer virada, né? Ó, mano. Às vezes tem... Tem horas que eu não entendo... Não. Tem horas que eu não entendo o que acontece na partida. Vai! Ah, não. Foi ruim, meu passe. Eu estava sem Bush. Não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. Os dois foram na bola. Ah, foi bom o passe. Mas... Eu estava muito atrás pra pegar. Pra chegar na bola. Vou voltar aqui. Ficar no safe zones. Tô falando como se eu ia jogar no Fortnite, né? Vai ser a minha. Tirar aqui. O cara vai dar o bicudão. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Ok. Eu imaginei que alguém... Algum deles ia ir. Pelo jeito, meu time é bem ofensivo. Vou tentar manter um pouco mais... A defesa. Ai, trollei, mano. O que eu fiz? Eu já estava achando que... Sei lá o que eu tentei fazer agora. Mas... Não deu nada de errado, né? Vamos lá, time. É, os caras do meu time são bem ofensivos, né? Eu vou tentar ficar mais na defesa, então. Se a gente atacar... Fazer o pinch! Ah, mano. Que droguinha. Foi um pinch meio bosta. Meio bosta sem mim. Tá. Bloquear. Ok. Consegui dar um bloco. Meio estranho, mas foi um bloco. Nossa, a bola está aqui. What? 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 Ih, o cara do meu time errou. Vai! Ah, ele não estava esperando esse passo. É, eu tentei dar um passo para ele, mas... Foi muito forte. Ele não estava esperando. Deixa que eu tire. Ok, o cara ia tirar também. Boa, boa. Bloquear. É, eu não entendi. Não entendi. Tá, mas vamos concentrar um pouco que essa partida está bem disputada. Tá muito... Muito equilibrado, mano. Deixa. Nossa, mano. Eu estou jogando com o Mecha Coctain. Tá louco? Tô... Parece que esse carro está pesado. Vamos pegar aqui o Bush. Vem, Bush. Vem, Bush. Boa, Bush. Quase que deu bom ali. Alguém vai? Boa. Nice. Vai, vai, vai. Cadê o outro? Ah, não dava. Ah, o cara me isolou. O cara me isolou. O cara está jogando de endo, mano. Coisa... Diferente. Ah, o cara vai. Ah, quase. Nossa, eu enfoquei na trave. Não, não. Essa aqui foi... Foi culpa minha, mano. My bad. Não devia ter voado, né? Boa, mano. O cara meteu um bom passe ali. Alguém vai, não? Ah, ele foi. Só para prevenir, né? Agora atira. Boa. Vou pegar aqui o Bush. Porra, mano. A bala está aqui de novo. Agora eu tenho que ir. Tem um save estranho. Mas efetivo, né? Quem somos nós para julgar? Sai daqui, bola. Estou sem Bush. Mas sai daqui. Alguém voa? Os dois voaram. Estou sem... Ah, agora ferrou. Estou sem Bush. Nossa, os... O quê? Os três do outro time passaram voando. Ok. Tu. Ah, não, mano. Eu não fiz nada com nada agora. Tentei chutar, chutei mal e nem passar eu consegui. Ok. Mandaram o nosso parceiro lá para o cemitério. Vi a explosão. Ok. Chutei o cara. Boa. Mano, a gente está... Meu time agora está... Inclusive, hoje está voando muito na mesma bola. Acho que eu tiro aqui. Alguém vai? Ok, mano. O cara me chutou voando, cara. Ah, e aí eu fico boladozinho. Esse partido está disputado, mano. Um minuto. Vamos lá, time. Confio no empate. Alguém? Vai, vai, vai. Ah. Ah, vai, vai. Continua a pressão. Nossa, mano. Está foda, está foda. Ah, mano. Errei o boost, cara. E nem a linha merece. Ah. Nossa, trolei. Achei que a bola ia vir um pouco mais para o lado. Ok, ok. Calma, calma. Ah, o cara conseguiu o bloco. Essa partida está disputada, mano. Tirar aqui. Ok, gente. Meio junto. Mano, essa partida está disputada. Estou gostando. Pena que a gente está perdendo. Eu gosto de partida acima. Partida Equilibration. Ah, chutou ali. Ah, ele vai chegar antes. Vou tirar. Vai, time. Faça o direct. Boa. Vai, vai que dá, time. Vai que dá. Cinco segundos. Confio. Vai, vai, Batman. Ah, eu sou o Flash. Tu é o Batman. Vai. A dupla. Que nunca deu errado. Ah, já era. Nosso cara vai fazer gol ainda. Boa. Vai, vai, Batman. Não, Batman. GG, mano. GG. Ah, essa partida foi legal. Mano, essa partida foi muito disputada. Na moral. A gente tomou um gol logo no comecinho. Mas essa partida foi tensa. Mano, ó. Peguei Champion 1 Divisão. É, acho que eu já era Champion 1 Divisão 2. Nem lembro. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do videozinho das duas partidas. Gostei de jogar as duas partidas. A primeira foi um viradão agora há pouco. Que virada. E agora essa aqui foi bem disputada, hein, mano. Isso é louco. Enfim, mano. Se você gostou, não se esqueça. Deixa aquele like. Me ajuda demais, tá ligado? Mano, se inscreve também se você não é inscrito. E só bora que bora, mano. O carro do Flashzinho aqui. Me estima meio pesado com ele. Eu não sei, é. Essa é uma impressão minha mesmo que eu sou frescão, né. Mas de boa. Eu devia ter feito aquele meio esqueminha lá. De ficar com o carro mais leve antes da sanqueada. Mas eu sou muito preguiçoso pra fazer isso. Enfim, mano. Se você vê no próximo video. Valeu. E eu fui. E eu fui.